Da EJ, Rogério Oliveira, Projeto PANIC BASS O Rogério Oliveira, Mas esse é o PANIC BASS De essa buga, desculpa a dor nas costas 16 27 279 Vigilão, zwando prootaço 16 22 23 X 달�asso 6 22 28 10 20 21 22 Pode escutar que essa aqui do DJ João é fosdeem Eu falei foda, não fordinha porra Falei foda Com muita portaria E bom sentimento Vem que vem, vem que vem, eu pego o Viena, mano O cara de fala tá presente, vamo morar de fofoca, vamo morar de fofoca Ele jogou na pista, esse cara é louco, só não dirigiram carros de moto, ele é muito piloto